Olá pessoal, eu sou o professor Bill Tyson e hoje teremos um episódio um pouco diferente. Vamos falar sobre um problema que atinge muitos pequenos cientistas, mas que poucas pessoas conhecem, chamado Mutismo Seletivo. Para isso, conto com a presença do educador Marcos Mayer. Primeiramente, seja bem-vindo ao incrível Pontinho Azul. Professor Marcos, afinal, o que é este transtorno? É uma doença nova? Olá Bill, muito obrigado por me convidar para essa entrevista. Bem, o Mutismo Seletivo não é uma doença não, é um transtorno, ou seja, algo que incomoda a pessoa e a faz sofrer. Basicamente, a criança que tem o Mutismo Seletivo não consegue falar. Fica muda em determinados lugares, situações ou pessoas, mas fala normalmente com as pessoas da família ou somente com algumas delas, por exemplo, a mãe. Tem crianças que falam com a mãe, mas não conseguem falar com o pai. Ficam tão ansiosas que travam. É um transtorno de ansiedade. Então elas escolhem com quem querem falar e com quem não querem? Não é bem assim. Não é escolha. É um bloqueio. Elas querem falar, mas não conseguem. Isso é muito estranho. Se elas falam normalmente com a mãe ou com familiares, por que simplesmente não falam com todos? É por isso mesmo que é um transtorno de ansiedade. Elas ficam ansiosas demais com outras pessoas por perto, na escola, em festas, no público. E essa ansiedade faz com que as palavras não saiam da boca. A criança quer falar, ela sente vontade. Até decide falar, mas a boca não responde e a voz não sai. Aí elas ficam muito tristes e sofrem por não conseguirem. Então, se alguém der uma bronca por ela não falar, pode piorar? Isso mesmo, Bill. Se a gente forçar a criança a falar, se dermos broncas por ficar em silêncio, se a colocarmos de castigo, tudo isso só vai fazer com que ela fique ainda pior, ou seja, agrava o mutismo. A palavra sim, mas por isso que chamamos de mutismo seletivo e não apenas mutismo, pois a criança consegue falar, ela não é muda, fala muito bem, só não consegue em algumas situações, lugares ou com algumas pessoas. O mutismo seletivo afeta de alguma forma a aprendizagem? Ou melhor, a criança é tão inteligente quanto as outras, menos? Boa pergunta, Bill. Na verdade, é comum serem muito inteligentes, pois o nível de concentração e atenção delas pode ser maior. O transtorno, em geral, não afeta a inteligência. As escolas podem e devem ajudar essas crianças, acolhendo-as com carinho e criando maneiras diferentes para que possam desenvolver todos os seus potenciais. E repetindo, não adianta punir, diminuir a nota, colocar de castigo ou tirar coisas de que gostam. O melhor caminho é sempre a empatia. E a partir de que idade é possível perceber esse transtorno? É possível que o mutismo seletivo já apareça a partir dos 3 anos de idade, 4, 5 ou na entrada na escola, aos 6 anos, e é mais raro aparecer depois. E quando a criança entra na adolescência, fica tudo ainda mais difícil. É importantíssimo que receba ajuda psicoterapêutica ou, em alguns casos, até mesmo medicamentosa. É, sem dúvida é necessária ajuda profissional. Neste caso, qualquer psicólogo pode ajudar? Basicamente sim. Mas a experiência tem mostrado que a linha da terapia cognitivo-comportamental tem obtido melhores resultados. E quando a pessoa sofre demais e a ansiedade a afeta muito, um bom psiquiatra pode receitar medicamentos que a ajudem a não ser tão afetada pela ansiedade. Mas isso deve ser sempre decidido em conjunto com a família. E por que não um fonoaudiólogo? Essa é uma confusão comum, pois um fono trata distúrbios da fala. Mas, no caso de crianças com mutismo, elas não têm problemas na fala, mas na ansiedade. É a ansiedade que nos permite falar, mesmo querendo falar, não conseguem. Então, resumindo, a criança precisa de ajuda psicológica, em vez de terapia da fala. Na verdade, ela até pode ir ao fonoaudiólogo se desejar, mas não somente. O trabalho psicológico é fundamental. A criança fica quase forçada ao isolamento. Como ela se sente quando não consegue falar ou quando a pressionam a falar? Conversei com a mãe de um menino que me contou como ele se sente. O menino se sente muito triste. Ele fica triste com ele mesmo por não conseguir falar. E fica muito chateado quando as pessoas ficam pressionando com frases do tipo Não tenha medo, pode falar. Pelo menos tente falar alguma coisa. Não se preocupe. Eu tenho todo o tempo do mundo. Vou esperar até que você fale. Tudo isso só aumenta a ansiedade e bloqueia mais ainda. É muito ruim quando os outros forçam, né? É verdade. Além da tristeza, algumas crianças relatam que se sentem invisíveis perto dos amigos, pois eles acham que elas não querem se comunicar. Querem muito, mas não conseguem. Então, o melhor a fazer é continuar falando com elas como se elas fossem responder. Não ignore seu amigo que tem mutismo seletivo. O que mais podemos fazer para ajudar? Bill, muito legal sua pergunta. Todos nós devemos divulgar, pesquisar e conhecer mais sobre esse transtorno para não agirmos errado. Crianças com mutismo seletivo são tão importantes quanto cada um de nós. Bem pessoal, eu conversei aqui com o professor Marcos Meyer. Professor, muito obrigado pela sua presença e por nos ajudar a elucidar esse transtorno. Vamos continuar a pesquisar. Eu que agradeço o espaço para poder falar um pouquinho sobre esse problema. Precisamos ajudar essas crianças maravilhosas para que não sofram tanto. Um abraço a todos. Por ora é só pessoal, nos vemos na próxima. Se você gosta de ciências, inscreva-se neste canal e se quiser entrar em contato comigo, é só acessar este link. Tchau. 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 Tchau.